O governo de Minas confirmou um caso da variante indiana no estado de um segundo passageiro que testou positivo após passar pelo aeroporto de Guarulhos. O prefeito da cidade quer a interrupção dos voos. Segundo o governo mineiro, o passageiro chegou ao Brasil pelo aeroporto de Guarulhos no final da noite de 18 de maio e imediatamente foi de carro para juiz de fora onde mora. De acordo com a Anvisa, o passageiro passou pelo controle sanitário no aeroporto e apresentou teste RT-PCR negativo. No entanto, dias depois, fez um novo exame e então teve resultado positivo para a covid-19 e começou a apresentar sintomas. E na sexta-feira passada, foi hospitalizado. Ao todo o Brasil tem oito casos da cepa indiana, seis no Maranhão, que são tripulantes de um navio que veio da Malásia. E o outro caso é de um passageiro brasileiro que chegou ao país também pelo aeroporto de Guarulhos. Ele tem 32 anos e voltou ao Brasil no sábado e é morador de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A variante B.1.617 foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma preocupação global. E para tentar conter o avanço da cepa, o prefeito de Guarulhos, Guti, do PSD, pediu ao governo federal o fechamento do aeroporto de Cumbica por 15 dias para evitar contágio da variante indiana. O local é o maior terminal aéreo da América do Sul e o segundo mais movimentado da América Latina em número de passageiros. O prefeito disse ainda que caso não seja aceito o pedido para o fechamento temporário do aeroporto, solicitou a elaboração de um novo protocolo, fortalecendo a barreira sanitária do local. Hoje começou no aeroporto de Guarulhos a vacinação para os aeroviários. E a prefeitura da cidade pediu ao governo federal e estadual mais doses da vacina. A gestão municipal pretende criar um cinturão de imunização contra o coronavírus com a vacinação de 100% dos moradores da cidade acima de 18 anos. A gente pediu um milhão de doses para o Ministério da Saúde porque as pessoas que trabalham aqui, essas 27 mil pessoas, se elas se contaminarem, elas vão para dentro de casa. Elas indo para dentro de casa, tem a família. São 27 mil famílias. Essas famílias não trabalham só em Guarulhos, trabalham em vários lugares. Então, esse vírus vai se potencializar. Por isso, pensando na população guarulhense, pensando no primeiro enfrentamento, nessa barreira mesmo, fechar, a gente está pleiteando vacinar toda a cidade de Guarulhos. Pode ter certeza. A gente consegue fazer isso entre 30 e 45 dias. Na capital paulista, desde ontem, barreiras sanitárias foram implantadas para barrar a cepa indiana no aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Segundo a Prefeitura, até o momento, não há nenhum caso da variante na cidade. Tivemos hoje constatado pela manhã o primeiro caso da variante indiana na cidade de Juiz e Fora. Então, a gente passa, já desta manhã, a monitorar os ônibus que chegam daquela cidade. É fundamental que a gente tenha todo o cuidado, sobretudo com essas três pessoas, os viajantes dessas três cidades, dessas três regiões, Maranhão, Rio de Janeiro e agora Juiz e Fora.